Tudo o que eu na vida fiz Foi só te amar, meu coração Não quis outro amor Tudo o que eu na vida quis Foi te mostrar Minha paixão E todo o meu amor Oh baby Oh lady Oh now Now meu amor Oh baby Oh lady Oh now Now Tudo o que eu na vida foi encontrarte para amarte y nunca dejarte. Todo o que eu na vida foi abrazarte para amarte y tocarte. É amor Oh baby O que eu na vida foi encontrarte para amarte. Amor Não me deixes aqui Não me deixes aqui Não me faças assim Não me deixes aqui E shame Não me deixes aqui Não me deixes aqui Por ser